Em 1947, o ilustre gaúcho e ilustre brasileiro Oswaldo Aranha era o presidente da Organização das Nações Unidas, da ONU, e foi reeleito para este cargo. E graças a ele que foi criado o Estado de Israel, inclusive existindo lá no Estado de Israel um monumento em homenagem ao grande gaúcho e grande brasileiro Oswaldo Aranha. E se Silveira Martins foi o grande tribuno do nosso império, Oswaldo Aranha, sem dúvida nenhuma, foi o grande tribuno e a maior glória do Rio Grande do Sul e do Brasil na República. E este é o teu programa Ciranda Nativa, que já começou. Hoje, aqui, na Estância Cenográfica de Bola Vídeo, em campo aberto, parece até um acampamento falapo. E trazendo para ti um dos mais brilhantes conjuntos fandangueiros do nosso Rio Grande do Sul, o Grupo Matizes. Fica aí, vivente! Fica nos bombeando que nós vamos dar um vistaço na tropa e voltamos num reponte! E voltamos num reponte! Com o Vasco Souzo para durma, a cela pro tiro de laço, Carinho Souzo com dama, e macho eu carrego no braço, Cavalo que leva pra estrada Mulher que me traz de volta Ofensa que eu levo pra casa Buenos dias vivente, este é o teu programa Ciranda Nativa Desse teu Rio Grande amado Desse país das cochilhas sem fim Do horizonte distante O país do vento O país da solidão Esse é o teu Rio Grande, a terra amada Onde o Deus Nosso Senhor, o patrão velho da derriba Plantou aqui no extremo meridional desse Brasil Fazendo uma querência diferenciada É o teu domingo, teu domingo macanudo Onde já vamos preparando churrasco Vamos preparando uma carne macanuda E pode hoje dançar, tá liberado Na frente da churrasqueira Porque nós estamos trazendo O grupo Matizes, lá de Porto Alegre Um dos maiores grupos De baile Desse nosso Rio Grande E Wagner, vamos abrir e fazer o sinuelo musical deste programa Tocando e cantando pra esta gente Vamos atracar o facão no toco e deixar batendo o carro Carquemando mais Um, dois, três, cinco! Abre as cadeiras, compadre, velho Vamos abraçar o PSG Gosto do louco de gaita De mulher bonita e vai lhes negar o pão Quando chega o fim de semana Eu faço churrasco e tô no chivarão Com cavalos para as cavalgadas Trujada preceito do céu do meu sul Eu gosto do louco de gaita De mulher bonita e vai lhes negar o pão Quando chega o fim de semana Eu faço churrasco e tô no chivalão Com cavalos para as cavalgadas Trujada preceito do céu do meu sul Eu gosto do louco de gaita De mulher bonita e vai lhes negar o pão Eu tô, eu tô, eu tô É no swing do pandeiro, eu tô, eu tô É no chacoalho do gaiteiro, vou no fandango Pra beijar, pra namorar, pra chacoalhar, pra arrebentar na vaneira Eu tô, eu tô, é no swing do pandeiro Eu tô, eu tô, eu tô É no chacoalho do gaiteiro de sul Anote, leva o nome do Rio Grande e o sangue fandangueiro Eu tô, eu tô, eu tô É no swing do pandeiro, eu tô É no chacoalho do gaiteiro, vou no fandango Pra beijar, pra namorar, pra chacoalhar, pra arrebentar na vaneira Eu tô, eu tô, eu tô É no swing do pandeiro, eu tô É no chacoalho do gaiteiro de sul Anote, leva o nome do Rio Grande e o sangue fandangueiro Passa um tronco de gaita, de mulher bonita e balista de galpão Quando chega o fim de semana, eu faço churrasco e tomo chimarrão Os cavalos, balas, cavalgadas, puxada, preceito, no céu do meu sul Os domingos bem acompanhados, de rádio ligado, em vermelho e azul Eu gosto do ronco de gaita, de mulher bonita e balista de galpão Quando chega o fim de semana, eu faço churrasco e tomo chimarrão Os cavalos, balas, cavalgadas, puxada, preceito, no céu do meu sul Os domingos bem acompanhados, de rádio ligado, em vermelho e azul Eu tô, 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 é no swing do pandeiro Eu tô, 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 é no chacoalho do gaiteiro Vamo pro fandango pra beijar, pra namorar, pra chacoalhar, pra reventar na bandeira Eu tô, 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 é no swing do pandeiro Eu tô, 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 é no chacoalho do gaiteiro De sua norte leva o nome do Rio Grande e o sangue farangueiro Eu tô, 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 é no swing do pandeiro Eu tô, 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 é no chacoalho do gaiteiro Vamo pro fandango pra beijar, pra namorar, pra chacoalhar, pra reventar na bandeira Eu tô, 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 é no swing do pandeiro Eu tô, 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 é no chacoalho do gaiteiro De sua norte leva o nome do Rio Grande e o sangue farangueiro Domingo é dia de grenal e de carne assada, compadre, portanto Fazendo homenagem pra essa moçada do Inter e do Grêmio Vamo pra cá, um toque de gaita bonito Acompanhando desse pandeiro, Deguinho Vai com o chacoalho Vamo pro fandango pra beijar, pra carinha Vamo pro cano grosso, meu irmão Vamo encerrando, né, galera Opa Valeu Macanudo, este é o grupo Matizes Mas bem como o Matizes agora falou Domingo é o dia do chimarrão, do churrasco E como é que tá a cuia aí? Tá correndo de mão em mão? Já fez o fogo? Não vai atrasar Pode dançar perto da churrasqueira, pode dançar perto do fogão Só não pisa no pé da comada e não deixa a carne queimar Nós estamos com uma carne boa aí Que a Casa de Carne Ranir sempre nos manda Vai lá na Casa de Carne Ranir e busca A tua costela, a tua picanha, ó Que é de lamber os beiços Coisa boa, né, tia? Coisa boa, né? Mas Wagner, velho Então, tu sabe que nós temos o maior prazer de estar recebendo vocês hoje aqui Neste Domingo Macanudo Levando pra todo o Vale do Caí A imagem, o som de vocês Que já é um conjunto veterano Com oito anos de estrada Opa Seis CDs Sete Sete CDs Sete CDs, é Mas eu queria dizer, Flávio, primeiramente Que é uma satisfação imensa pra nós Do Grupo Matiz Estarmos aqui pela primeira vez No teu programa Um programa de grande audiência Um programa muito falado Muito comentado E a gente tava com vontade de Bolear a perna aqui pra esses lados E fazer um toque de gaita contigo São muito bem-vindos Mas olha, muito obrigado E quero dizer que Pra nós é uma alegria muito grande Também estarmos lançando Esse mais novo trabalho da gente Que é o sétimo trabalho do Grupo Matiz E fazendo esse lançamento Aqui no teu programa E ficando bem conhecido aqui Pela comunidade do Do Vale do Caí Aqui é onde existe Região boa, né? Região boa Aqui tem muito Fandango Muito gaúcho Delei aqui Inclusive hoje nós estamos com a visita Do patrão do Piquete 15 de novembro Seu Lauro Andrade Que tá aqui, ó De olho em vocês Tem que fazer bonito, gurizada É aí pra conhecer vocês, né? Beleque, cachorro É, e tem aqui o pessoal Do grupo de folclore Itapirapé Que também aqui tá Nós estamos com audiência grande Aqui atrás da cerca Que beleza Temos aqui Temos fazendo bonito aqui Então vou mostrar pra essa gente Como é que se toca Se dança E se canta Se canta E se toca no surungo missioneiro Desse jeito, Tchê Vamos abrir o peito, Rogério Há muito tempo que eu vivo Meio solito Viver assim é muito enxodo Meu parceiro Até meus olhos lá no galho da Figueira Paguei a entrada no surungo Bicelgueiro Botei o zóio no changueto do salão E fui gritando desse jeito Pro gaiteiro Puxa essa gaita Quem já tem cheiro é meu livro E eu quero sair dançando No meu estilo campeão Mais barra, companheirada Eu sou gostoso, danço bem E não dá nada, não Mais barra, companheirada Eu sou gostoso, danço bem E não dá nada, não Mais barra, companheirada Eu sou gostoso, danço bem E não dá nada Mas e se der, Rogério? Tá bem, um pouquinho, Tchê Esse é do Rio Grande, mano Não nega que é da Vila Centenário Coisa magoala, eu surungo, missioneiro Eu que conheço, só não falo, eu me emociono Todo faz casa, faz ciro, cobrando ingresso Despo cabeça, sem arreio, sem abono E o mulherê do que lhe laranja lhe amostra Brota na sala de um galpão cheio de entono Só não se ajeita o pão que fica porraço Pois nesses fandangos machos Tem muita China sem dono Mais barra, companheirada Eu sou gostoso, danço bem E não dá nada, não Mais barra, companheirada Eu sou gostoso, danço bem E não dá nada, não Mais barra, companheirada Eu sou gostoso, danço bem E não dá nada, não Mais barra, companheirada Eu sou gostoso, danço bem E não dá nada Nesta maneira eu negasse a vuma percanta Fiz o sinal e juntei a tirar o braço Saí dançando, vem pela monta de fora Vem me cuidando pra não errar no compasso Disse pra ela, eu sou monarca do domilho E no amor eu não quero tiro de laço Ela me disse, eu concordo tudo contigo Eu levei a tipa comigo na garupa do Picasso Mas bá, companheirada Eu sou gostoso, danço bem e não dá nada não Mas bá, companheirada Eu sou gostoso, danço bem e não dá nada Mas bá, companheirada Eu sou gostoso, danço bem e não dá nada não Mas bá, companheirada Eu sou gostoso, danço bem e não dá nada Mas chegou o tio Nemezio no Fandango agora, e eu quero perguntar pra ele, ou tio Nemezio? Nada, tchê. Mas e se dá uma peleia no Fandango ali pelas 4 horas da manhã, compadre, velho? Ah, nós salvemos o Gaiteiro, né, tchê. Ué, mas e o resto, compadre? O resto, depois nós vimos se sobrou algum rivo, né, tchê. Ah, não! Ah, pô, tchê! Vamos encerrando! Uou, valeu! É o Grupo Matizes Enfeitando o Teu Domingo. Como é que tá o programa aí em casa aí? As mil e uma! Pois olha, vivente, nós vamos dar um vistaço na nossa tropa e voltamos num reponte. Música 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 Olha o baralho de truco, canta trinta e treze flor E os dedos pelo requintes, a alma do tocador Tirando não sei de onde, trompetação genical Onde o macho mais vagual, por respeito se emociona E aprenda por mais parceira, no compasso da bandeira Pensa, repensa, chora e se apaixona Gaita gaúcha, manhosa, parceira Som das bailantas, terraça, campeira Gaita gaúcha, manhosa, parceira Som das bailantas, terraça, campeira Gaita gaúcha Vem embora É o grupo Matizes abrilhantando o nosso domingo Através do teu programa Ciranda Nativa E este programa é tão bom que nos dias de gravação aqui Nós recebemos até o público que vem gentilmente aqui nos assistir Vem nos acompanhar E o pessoal, tu sabe, vai, que gosta tanto de gravar o programa Ciranda Nativa Que hoje aqui está o Sopro do Minuano Eles gravaram um programa há pouco tempo atrás conosco aí E estão aqui hoje, vieram aqui assistir E nós mandamos um abraço aí pro Sopro do Minuano, né? Que está aí Que beleza, a gente está sendo muito feliz também De receber a presença dele Aqui na estância cenográfica do Bola Vídeo O nosso querido produtor O Duda, hoje segurando aquela câmera grande ali Parece o... O Arsenegrin, aquele cara que vai ser presidente O Arnold Schwarzenegger O Arnold Schwarzenegger Tu sabe o que eu quero dizer para os telespectadores Me foca eu aqui, rapaz Aí é bem assim, ó Quer dizer para vocês que estão aí Que vocês veem a gente de lá Vem a gente estar aqui Enxergam a gente de frente, de lado Menos por trás, né? Mas enxergam a gente de frente E vocês não acreditam É meio cestruz, a segurizada Vem de Porto Alegre já treinadinho Não, sabe como é que é as coisas, né? E vivendo e aprendendo Sabe que tem um monte de câmera aqui E vocês veem que só tem um câmera Só um rapaz que filma É um índio velho que está segurando a câmera Nesse momento aí Está me filmando, está bonito Não tem câmera lá olhando vocês Está cheio de câmera aqui Tem uma ali, tem uma Mas ele corre aqui, corre lá Corre lá do outro lado Corre que nem rato em guampa Não, não O que é que é isso aí? É que nem cavalo de piquete, né? Isso aí vocês estão economizando? Como é que é? Claro, mas olha, tem que economizar Nós estamos até latindo no fundo do quintal Para economizar um cachorro A situação aí não... Nem fubá para periquito tem mais Mas escuta, eu falo aí Um troço está meio ruim aí Tem amigos que estão até desembarcados da mulher Que estão tristes, que estão aborrecidos E estão chorosos Tem outros que já são românticos por natureza Eu quero que vocês cantem uma coisa romântica Para esse pessoal aí Que está com saudade Que está tristonho Dizem que o gaúcho não ama Não tem coração Acho que é totalmente ao contrário O gaúcho é um grande apaixonado Nós somos os verdadeiros amantes Né? E que sofremos do coração Então portanto nós do Grupo Matisse Fizemos uma canção nesse novo CD Não vai amar muito Porque tu fica cardíaco Se sofre do coração, né? É, no coração bastante Mas tem um remedinho Aquele de baixo da língua Aquele nós temos Cargas dentro do olho Mas eu quero dizer que Esse amê foi feito com muito carinho E o título é A História de Nós Dois Vamos cantar para vocês então Tá certo? História de Nós Dois Para os românticos do nosso parco Sim, bom Para quem ama de verdade Você cresceu Tão linda E eu não vi você desabrochar Mas são os tempos Que tão depressa Deixe ver Passar Adolescentes Nós Dois De um jeito Puro E inocente Sem perceber Que a paixão um dia Ia se fazer presente Hoje Eu te encontro E te vejo indiferente Acompanhada De um estranho Para mim Sem nada a ver Com o teu beijo E teu abraço Quando Eu me deparo Com a história De nós dois Vejo que o amor Foi disfarçado De amizade E de forma estranha Entrou o outro Em meu espaço Você cresceu Tão linda E eu não vi você Desabrochar Mas são os tempos Que tão depressa Nem se vê Passar Não Adolescentes Nós dois De um jeito Puro E inocente Sem perceber Que a paixão um dia Fosse se fazer presente Fosse se fazer presente Hoje Eu te encontro E te vejo indiferente Acompanhada De um estranho Para mim Sem nada a ver Sem nada a ver Com o teu beijo E teu abraço Quando Eu me deparo Com a história De nós dois Vejo que o amor Foi disfarçado De amizade E de forma estranha Entrou o outro Em meu espaço Quando Eu me deparo Com a história De nós dois Vejo que o amor Foi disfarçado De amizade De forma estranha Entrou o outro Em meu espaço Não Largue esse cara Que eu te amo E vem Comigo Me respondeu Com um sorriso De esperança E a mulher Criança Hoje vive nos meus Braços Pra sempre assim Você pra mim E a linda Hoje vive nos meus Braços E a linda Hoje vive nos meus Braços É o teu programa Ciranda Nativa E vamos agradecer O Armazém da Bebida Pelo vinho Del Grano Que nos oferece Sempre Nas nossas gravações Muito obrigado Seu Rogério Muito obrigado O pessoal aí Do Armazém da Bebida Nós vamos dar um vistaço Na nossa tropa E voltamos Num reponto O pasto Souso Pra doma A cela Pro tiro De laço Carinho Souso Com dama E macheu Carrego No braço Trava-lo E leva Pra estrada Mulher Que me traz De volta Ofensa Não levo Pra casa Indiada No nosso CTG No nosso CTG É proibido Faltar com respeito E também é proibido Esse troço De Machixe Machixe pra cá Machixe pra lá E se tocar Nós botamos pra covê E vamos pegar E vamos pegar E a morena É o furacão Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Véio Não frouxa Troca o tom Gaiteiro Vamos lá Vamos lá Só queria saber O que é que ensinou Essas coisinhas boas Pra essa neguinha Mas Maneirão Vai estourar Você vai ouvir E vai dançar Porque o furacão Acabou de chegar Dá pra malas moçada Que o Matizes Vai passar Opa É isso aí Mete gaita Que o povo gosta Mais aí Wagner E o taco O taco Do Albino Que há um tempão Não serve mais Vamos fazer Gumpadre Vambora Vamos fazer A baixaria Agora Vamos cantar Esse baleão Vai estourar Você vai ouvir E vai dançar Porque o furacão Acabou de chegar Abrão Alas moçada Que o Matizes Vai passar O Rogério Fala Wagner 4 e meia da manhã Vamos encerrar Esse baleão Não Vamos tocar Até as 5 Sabe por que Tchê Ué Sabe por que Porque o patrão Me prometeu Uma data na semana Para roubilar Mas não é por portaria Não É por contrato Tchê Pegou bastante Mordi grande No valor do baile Mordeu bastante É como a 4 180 pila 4 dias Tem direito É o café da manhã Rogerinho Fala Wagner 5 e meia Rapaz Agora sim Vamos encerrar Esse baleão Ah não Vamos acabar Porque eu não aguento Mais a dor Nos meus pets Meu Deus do céu Vamos encerrar Um abraço Para a patronagem Até a próxima Adula bem Os bens Ah mas um fandango Desses aí Eu vou te contar Uma coisa O velho Varzomiro Dutro Uma vez dançando Um machixe desses aí Chegou a partir A dentadura em dois E o pior é que Ele perdeu uma metade Depois do baile Tinha que andar procurando Lá no gramado Lá ver quem é Que tinha achado A dentadura Do coronel Varzomiro Mas daí Vivente Como é que está Aí no rancho Estão dançando Está liberado Pode dançar Na frente da churrasqueira Pode dançar Na cozinha Pode dançar Até com a sogra Mas só com a sogra Dança meio folgado Com as comadres Pode dançar também Mas vão sempre Com cuidado Vamos fazer festa Porque domingo É o dia de confraternizar Domingo é o dia Da amizade Do carinho Da família reunida E fazer o churrasco Domingo de gaúcho Sem churrasco Não é domingo Além de tocar Dessa maneira Que é toco Ainda são Bonito Para o Lauro Para o Lauro Não me chama de bonito Essas latinhas Recebendo um elogio Deu nome aí Deus me perdoe Tu está gostando Daqui Magno Não Eu acho que O sítio aqui É muito bonito Bonito né Bonito lugar O sítio aqui É muito bom Então cantemos Para homenagear Esse sítio aí Vamos cantar Não? Não vem com o temporal Na inventania Como é que é esse troço? Eu vou arrebentar com o padre Bem desse jeito Eu já tô cansado De ouvir papo furado Tenho que dar duro Pra buscar o meu futuro Sou adolescente Não sou diferente Aprendi na marra Que a vida segue em frente Meu tênis bugalhou Minha calça disputou Eu preciso estudar Porque eu quero trabalhar O rango é uma sorte Mas a grana é um suporte Aprendi na marra Que o mundo é uma barra Mas a vida segue em frente Vamos lá Deus é minha esperança Que a hora vai chegar A porta vai se abrir Que eu vou arrebentar Deus é minha esperança Que a hora vai chegar A porta vai se abrir Eu vou arrebentar Sampa gaiteiro Depois até morrer Depois até morrer Dos dias sofridos e noites carentes Aprendi na marra Que o mundo é uma barra Mas a vida segue em frente Vai lá, Matizes Deus é minha esperança Deus é minha esperança Que a hora vai chegar A porta vai se abrir Que eu vou arrebentar Deus é minha esperança Que a hora vai chegar A porta vai se abrir Eu vou arrebentar Eu vou arrebentar Deus é minha esperança Deus é minha esperança Que a hora vai chegar A porta vai se abrir Eu vou arrebentar Se você tem um sonho, lute por ele E não esqueça, fé em Deus É o teu programa, Ciranda Mativa E antes que esses louco vebente tudo isso aqui Nós vamos dar um vistaço na tropa e voltamos Num reponte O basto souso pra doma A cela pro tiro de laço Carinho souso com dama E macheu carrego no braço Trava-lo e leva pra estrada Mulher que me traz de volta Ofensa não levo pra casa O teu programa Ciranda Mativa Hoje está trazendo aqui este macanudo grupo de baile campeiro Que já está no seu sétimo CD aí no prelo Vendendo mais que pastela em carreira Wagner Fala amigo Flávio Está bem a venda do disco? Está bem Está vendendo bem? Está vendendo bem graças a Deus Tu sabe que esse CD Nós já gravamos pela RBS Disco Gravamos já pela gravadora CITI, gravadora USE e outras gravadoras Grandes gravadoras né Mas agora esse novo CD Nós estamos gravando pela gravadora SUM Music Discos de Porto Alegre Que é um sonho nosso realizado Nós tínhamos o sonho de montar um selo e também um estúdio E agora montamos a SUM Music Discos limitada É do grupo Matisse É propriedade de vocês aí O estúdio E nós mesmos estamos lançando o selo e o estúdio né É do grupo Matisse Então a gente está lançando esse mais novo trabalho E o primeiro trabalho da gravadora né Então quer dizer Já está nas lojas Já estamos começando a entrar nas lojas agora Porque é novo Faz em 15 dias que está aí o CD né Está estourando de novo Então quer dizer Está chegando devagarito nas rádios E depois certamente vai para as lojas de disco Hoje vocês já deixaram na Rádio América? Já deixamos aí o pessoal já está Na Rádio América E tu sabe que Montenegro é considerada a cidade das artes E aqui tem uma faculdade de músicas E a formação de músicos em Montenegro é muito grande Muitos artistas de nome, de escola, de talento São formados em Montenegro E agora tu até pode recomendar a tua gravadora Que às vezes ando procurando casas para gravar, estúdios E certamente a gente quer avisar os colegas E nós o ramo Porque a gravadora, os meus que diz que está de portas abertas Os amigos que quiserem se informar Sobre a distribuição de CDs Sobre a venda de CDs Pode ligar para a gente em Porto Alegre Qual é o telefone, Vivente? No 51-3231-5603 Repete Repetindo 32-3231-5603 E o de garupa E temos um celular que acha a gente na estrada por aí Que é o 9159-6799 Pode repetir? É 9159-6799 Pode encontrar o grupo Matizes Para fechar algum contrato, algum baile, alguma coisa E também sobre informações da... Da gravadora Exatamente Da gravadora E até baile vocês tocam? Toquemos algum Toquemos algum bailezito E esse Rio Grande todo aí Agora estava me dizendo que tocou baile Lá em Santiago do Boqueirão Toquemos, toquemos Cara boa Em cada janela tem uma moça E cada esquina um cidadão Exatamente Tu sabe Tu sabe que o grupo Matizes Graças a Deus tem 8 anos É, mas só mata por necessidade E só lava por precisão O grupo Matizes tem 8 anos de estrada, amigo Flávio E a gente está muito feliz Porque é um grupo Com apenas 8 anos de estrada Já percorreu o nosso Brasilzão Velho de Deus, né? Santa Catarina A gente toca direto Paraná Mato Grosso do Sul Mato Grosso Brasília Nogramos no CTG há pouco tempo atrás Agora em Sorocaba, São Paulo Rio de Janeiro já fomos E sem falar no nosso querido Rio Grande Que a gente Parta o Rio Grande no meio aí E toquemos pra tudo que é lado, né? E esse ônibusão bonito aí Isso leva todo mundo ali dentro? É, leva todo mundo A gente, graças a Deus, também é um grupo bem equipado E cabe com essa grossura? Tudo aí são 7? É 100 diários 7 e cada um ocupa espaço por 3 ou 4? Vamos amontoado ali, né? Não, mas cabe sim É um ônibus grande, um ônibus confortável Vocês vão de Volvo? Volvo? De Volvo Devolvo, devolvo o ônibus Devolvo, volvo Matias, antes que mande nós parar de conversar Vamos cantar? Tu sabe que Um amigo Mauricinho é pouco lembrado E nós lembramos agora esse novo CD Quem é que não quer ir nas festas de carro importado? Não paga nada Vai lá, bebe, não paga nada Volta pra casa e carro importado? Não paga nada O que é que tu tem que fazer? Arrumar um amigo Mauricinho E arrumar uma patricinha pra ele e acabou, né? Vamos fazer? Contigo com o Gerardo Baixo aí Gerardo ganhou mais um, Gerardo E a turma tá esperando o Mauricinho Sem essa figura a zoeira não começa E a cabeça, ela é um cara e não dá nada E a mulherada tá ligada nessa peça Vai ser madeira A vida do mano Carro importado, muita grama e curtição Aí compadre, eu sou tão banho contigo Quero ser o brode do filho do Mauricinho Te liga Mauricinho que nós vamos ser parceiro Eu entro com a viola e tu entra com dinheiro Opa Bem certinho as divisões, né compadre? É bem certinho Eu levo a gaita, Mauricinho E tu leva bastante dinheiro Vai, Mauricinho E vamos chegar juntos na batucada Nossa chegada bota lenha na fogueira Segura a samba que a turma tá com sede Enquanto eu toco pra guriça da baileira Vou largar na tua uma patricinha Bem gostosinha, bonitinha e mais cheira E o Mauricinho que tem tudo por minha conta Essa farra toda vai até segunda-feira Te liga Mauricinho que nós vamos ser parceiro Eu entro com a viola e tu entra com dinheiro Te liga Mauricinho que nós vamos ser parceiro Eu entro com a viola e tu entra com dinheiro Te liga Mauricinho que nós vamos ser parceiro Eu entro com a viola e tu entra com dinheiro Ô Mauricinho O Mauricinho, chegou a dar um ônibus de presente pra nós, né Rogério? Mas, com certeza E vamos chegar juntos, na matucada Nessa chegada, bota a liga na fogueira Segura-se a maquiagem, a turma tá com sede Enquanto eu toco pra guriça da baileira Vou largar na tua, uma patricinha Bem gostosinha, bonitinha e pasticheira E o Mauricinho grita tudo por minha conta Essa forma toda vai até segunda-feira Te liga, Mauricinho, que nós vamos ser parceiro Te liga, Mauricinho, que nós vamos ser parceiro Te liga, Mauricinho, que nós vamos ser parceiro Eu entro com a viola e tu me tá com o dinheiro Manda o toque de gaita pros Mauricinho aí Vem encerrando, um abraço Valeu, Mauricinho Pois é, o Mauricinho, eu já tô mais afim É da patricinha, né? Ah, sempre, sempre, né? E hoje nós também, o nosso auditório aí Tá lotado, nós queremos fazer Uma homenagem até com essa música De vocês, não essa da patricinha Porque não são patricinha, mas A dona Dione, que é a esposa Do nosso querido Duda, o nosso cameraman-chefe Aqui, bem na nossa frente Aqui, dona Dione vem de Porto Alegre Aqui nos visitar, né? E também, ah, o Valdecir A dona Maria, a Lidiane, né? Esse pessoal Escuta, Tchê, esta moça bonita que tá nos filmando ali Desde o início É a tua esposa, né? É ela mesmo, né? A fã maior não tem, né, Tchê? É, a esposa Além de ter uma mulher bonita, né? Ainda talentosa, filmando Como é o nome dela? Sandra Sandra Sandra, considera-se homenageada também Pela produção do Ciranda Nativa Inclusive, é chará Da dona da casa Da dona Sandra Endes Vargas, né? É, né? É Então, esse nome é muito querido Pra nós aí, né? E eu gostei muito de ti, Marco Também, eu quero um bem grande pra ti Quando foram embora Eu quero que tu fique sempre Lembrando de nós, né, Tchê? Mas eu quero Eu queria dizer em nome do Marcos Que nós te queremos bem Mas bem longe de nós, né? Não, mas eu não quero Chegar muito perto de vocês Mas, bora, só a gatinha do palheiro Me atrapalha Vamos cantar de novo Em homenagem a essa gente? Sim Bora, bora Título desse novo CD do Matizes Vamos embora Carpe Sucesso estourado em Porto Alegre É um furinho, né, Marco Olha lá, cantor velho Vamos embora Bora, 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 bora Coisa linda Vem ficar comigo Vamos embora Bora, bora, bora Coisa linda Vem ficar comigo Vem, vem, vem Me beijar Vem, vem, vem Vem dançar Vamos embora Bora, bora, bora Coisa linda Vem ficar comigo Como é que é, Marco? Vem, vem, vem Me beijar Vem, 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 vem dançar Você parece que tem mel na boca e me deixa babando Eu fico doido, fico te querendo e meu corpo roçando Você parece que tem mel na boca e me deixa babando Eu fico doido, fico te querendo e meu corpo roçando Vamos embora, bora, 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 coisa linda, vem ficar comigo Vamos embora, bora, 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 coisa linda, vem ficar comigo Vem, 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 me beijar Vem, 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 me dançar A chacoalha é dita como um mondongo em boca de leitão, né? Mais que 60 folhas em queixo de cachaça, tio Flávio Vamos lá Vamos se mara, 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 coisa linda Vem, 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 me beijar Vem, 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 vem dançar Bora, 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 coisa linda Vem, 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 me beijar Vem, 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 vem dançar Vem, vem, vem dançar Você parece que tem mel na boca e me deixa babando Eu fico doido, fico desquerendo e meu corpo Se bora, 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 codaSA linta vem ficar comigo Bora, 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 bora com essa linda Vem, 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 me beijar Vem, 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 me dançar Este é o Grupo Matizes, no teu programa Ciranda Nativa E daí, Vivente, como é que tá o churrasco aí no rancho? Não vai deixar, tu fica te entretendo aí, dançando com a comadre Ali cansa a chinela lá por um canto lá e esquece o churrasco Depois queima a carne, cuidado, não me deixa queimar essa carne Então, Indiada, sabe que nós temos o maior prazer, o maior orgulho De estar hoje com vocês, apresentando vocês para o Vale do Caí Aqui na TV Cultura E queiramos dizer que o nosso Galpão do Velho aqui Tá de porta escancarada sempre pra vocês Quando vierem aqui pelas nossas redondezas E quando quiser gravar o Ciranda Nativa É só nos prender o grito aí Que estamos sempre esperando vocês Mas oi Galete, por que? Eu te agradeço em nome do Grupo Matizes e todos os componentes Muito obrigado Flávio Obrigado a produção do teu programa Que pessoal maravilhoso, até a gente se soltou Desculpa as brincadeiras A gente sendo muito felizes de estarmos aqui com vocês Esse povo maravilhoso Obrigado Montenegro Obrigado Vale do Caí Obrigado a todos vocês E pode contar com a gente pra que precisar Da mesma forma Quiseram que o Grupo Matizes venha gravar de novo o programa Aprenda o grito daqui que nós ouvimos no Morro Santa Teresa Em Porto Alegre, compadre Mas é uma gurizada simpática, talentosa Vocês são bem-vindos Garantem qualquer querência desse Rio Grande Pra brilhantar baile, brilhantar festa Porque, olha, me surpreendeu O profissionalismo de vocês, a capacidade Já sabia que vocês eram bons Mas vocês são muito melhores do que me disseram Então, nós queremos que vocês tenham muita sorte na carreira de vocês Tenham muito sucesso Porque vocês merecem gurizada Obrigado, valeu Valeu de coração Então, vamos cantar a última Em homenagem ao nosso telespectador lá no rancho E deixar a marca do Grupo Raízes Bem sinalizada aqui na nossa região Eu sei que é triste, é dado um parto Mas nós temos que partir, compadre Portanto, dizemos que é o Grupo Matizes Que encerra desse jeito no Dançador do Rio Grande Vamos embora Ahá, compadre Canteiro, velho Vamos lá, Luzão Canteiro, velho Me sapeca uma vaneira Que hoje eu quero a noite inteira Me fresca com o chinareto Andava louco pra dançar numa bailanta E apertar uma perganta Até de manhã bem cedo Eu sou daqueles que gostam do repolício E quando eu entro no enguiço A noite fica pequena No meio dela sou bonita e carinhosa E fico até meio de gozo Nos braços de uma morena E dele bota, e dele casco E dele xixubato, coxina Me mexo por mais que a coisa desante Aonde eu chego Todo mundo vai gritando Olha lá quem vem chegando O dançador do Rio Grande E dele bota, e dele casco E dele xixubato, coxina Me mexo por mais que a coisa desante Aonde eu chego Todo mundo vai gritando Olha lá quem vem chegando O dançador do Rio Grande Vai pros dançadores do Rio Grande, compadre Não, floxa, maté Étero velho, não te entrega nem por nada Eu já tô de carreira Tá nesse defesa que puder Uma morena já caiu no meu agrado E hoje eu vou sair casado Seja no que Deus quiser Eu quando entro no imbalo da carnígia Enxacar na cerveja E me atrago que nem louco Sou bom De dança, bom de pico E bom de bronze Nessa morena fogosa Hoje eu vou dar o sufoco E dele bota, e dele casco E dele xixubato, coxina Me mexo por mais que a coisa desante Aonde eu chego Todo mundo vai gritando Olha lá quem vem chegando O dançador do Rio Grande E dele bota, e dele casco E dele xixubato, coxina Me mexo por mais que a coisa desante Aonde eu chego Todo mundo vai gritando Olha lá quem vem chegando O dançador do Rio Grande E na bateria do Eleandro Chama no timão meu galo Bem forte pra gurizada Bate lá meu canto No pandeiro do Diego Carvalho Chama no pandeiro Diego Ai 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 E o joga nosso cantor caco Valeu, um abraço gurizada Valeu Agora mira lá pro canto E vamos com o tchau do Marcos dos Reis Na guitarra, companheiro velho Sorria Um abraço bem sim Chama companheirada E as prendas E o nosso segundo gaiteiro O Jefferson puxa essa gaita Meu galo velho Que tal de volta nova De volta nova E agora o tchau do Rogerinho no contrabaixo Obrigado gauchada amiga Até uma próxima se Deus quiser Agora o tchau do Flávio Apresentador do Rio Grande Mas carguemos no mais Mas carcemos o garrão no toco E não cedemos um centímetro E o tchau do gaiteiro do Rio Grande O Wagner Vamos entrar aqui meu galo Obrigado Antigamente era assim os Fandango Já que vocês estão dançando em casa Nós dancemos aqui também companheirada Desta feita Vamos deixar corcoviando pelas coxilhas e canhadas O nosso amado Rio Grande O som do grupo Matizes E vamos almejar que haja sempre Muita paz e muita fartura Nos campos do Rio Grande Viva o Rio Grande do Sul E as nossas mais caras tradições E as nossas mais caras tradições E as nossas mais caras tradições